Cartão, cartão clonado, cartão, cartão clonado Nós para tudo, para tudo, para, para, para tudo Nós para tudo, nós se envolve, não, 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 é sim, é sim Nós pega o whisky, roupa nova, esse cara é o mais brabo Essa é a tropa do índio, nós cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado, cartão, cartão clonado Nós usa a informação dos outros, porque nós é procurado Se passa até o CPF, você faz o pino Faz o pino Faz o pino Você desacreditou e agora vai pagar pra ver Ela tá demais no Instagram, tá demais no Facebook Eita caralho É só noite, 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 só noite Arrasta pra cima que ela põe fogo no parquinho Espeita frito, só noite, 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 hoje eu vou pro baile, sim EJJ João Oficial Nunca vi tão bonito, nunca valdez Nunca vi tão bonito, igual a ele Tem tudo são flores, fica esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Vem, 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 vem Segura aí, bosta não Tem cura o olho de olho na relação Já virou bode em rede social Roubar mozão do outro e coletar na foto do seu canal Segura aí, bosta não Tem cura o olho de olho na relação Já virou bode em rede social Roubar mozão do outro e coletar na foto do seu canal Me ajuda aí, bosta não Segura aí, bosta não Nem tudo são flores Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando apareceu gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado O cara tá hipnotizando e o bairro hipnotizado Eu falei que tava bom mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela esse prato e eu vou consumar Dez minutos de ideia Ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no encontro pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina Porque de frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Vou querer fazer o portão em cima da laje Vou querer tomar o canque à vontade Vou querer que tudo é vida de verdade Vou querer, vou querer Como um passe pra sua barra Vou querer fazer o portão em cima da laje Vou querer tomar o canque à vontade Vou querer que tudo é vida de verdade Vou querer, vou querer Vai começar tudo de novo